Boa noite a todas, todos e todos. Estamos começando mais uma live do Matemática Queer, grupo de pesquisa e extensão da UFRJ. Nós vamos tratar hoje do tema masculinidades na educação, e presente agora estão nossos convidados, Homero, Paulo, Ian e Ravel. Temos também um quinto convidado que vamos aguardar entrar ao longo da apresentação. Eu me chamo Felipe Russo, sou uma pessoa não binária, indígena, com formação em Matemática, Computação e Educação Especial. Vou realizar agora minha audiodescrição. Tenho cabelos negros, pretos, compridos, ondulados e cacheados. Estou utilizando um óculos com aros retangulares, de cor verde, usando fone de ouvido branco, na frente de um fundo azul, com dois quadros à minha direita e à minha esquerda. Agora vou pedir para que nossos convidados se apresentem. Homero, por favor. Boa noite a todas, todos e todes. Professor Homero Henrique, sou professor de Geografia, estou informado em Ciências Sociais, professor da Rede Estadual de Ensino aqui do Estado do Ceará, e também da Rede Municipal de Maracanau, que é um município da região metropolitana aqui de Fortaleza. Sou especialista em gênero e sexualidade na escola, também em práticas pedagógicas, gestão escolar e práticas pedagógicas, perdão. E eu pude fazer um mestrado em políticas públicas, já também trabalho nas questões de gênero, é um campo que eu venho me dedicando há dez anos. E atualmente sou um estudante doutorado do programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Ceará. Aqui, minha autodescrição, eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos ondulados, levemente encaracolados, nesse momento estou com eles amarradinho, gosto de usar meu cabelo preso também. Uso óculos, estou de bigode, uma hora não gosto, mas no momento estou ainda de bigode. Usar um fone branco também, uma blusa azul com o tema da geografia, que é a minha grande paixão, minha formação inicial. Me encontro no meu escritório, então ao fundo tem uma parede branca com uma redezinha, que o Cearense adora dormir de rede, e uma estante, que é o meu principal foco aqui de leituras, dos meus livros, dos meus registros. E estou com o meu cachorrinho, meu filhote, aqui nos meus pés acompanhando a live. Eu? Sempre, por favor, Paulo. Bem, eu sou Paulo Belgaço, boa noite a todos, todas, todes. Eu sou mineiro, vocês vão ver alguns ruais por aí, mas eu moro no Rio há alguns anos, Eu sou, a minha formação inicial é Artes Plásticas, eu sou professor de Artes Plásticas no Ensino Fundamental. Atualmente eu trabalho no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Escola de Dança, e na Unirio, um programa de pós-graduação em Ensino de Artes Cênicas. Então, assim, e a minha grande preocupação é pesquisar questões de gino, sexualidade, masculinidade, artes, no cotidiano escolar, todas essas interseções. Bem, eu sou um cara de minha idade, sou negro, cabelo curto, uso óculos, mas há luto contra a balança, então, assim, nem gordo, nem magro, né? Mas não me informa, precisando de algumas dietas. Estou com o fone preto, tentei fazer barba hoje, então não tenho nem barba, nem bigode, e estou aqui na sala, também no meu escritório, onde vocês veem, onde existe uma cortina aqui atrás, que dá para a área externa do meu apartamento, e uma estante com alguns livros. Bem, este sou eu, vai ser um prazer conversar com vocês essa noite. Bom, acho que agora sou eu e Ravel, vou começar. Sou Ian Habib, sou uma pessoa trans, branca, de ascendência libanesa, tenho cabelos castanhos escuros, com umas mechas coloridas de vermelho e amarelo, estou usando um óculos, dois piercings de argola nas duas orelhas, tenho um pouco de barba, bem pequenininho, um bigodinho fininho, estou vestindo uma camiseta laranja e um binder por baixo da camiseta, preto, atrás de mim tem uma parede branca, com um penduricalho, chapéu, roupa, tem um cachorro que talvez não apareça, e do meu lado tem Ravel, vou passar a palavra para a Ravel, ah, esqueci de falar quem eu sou. Bom, eu trabalho como professor universitário, fui professor da licenciatura em teatro e educação na UFBA, e também no IFNMG, na pós-graduação em teatro e educação. Minha formação toda foi no campo de artes cênicas, mas tenho pesquisado o gênero, sou diretor do Museu Transgênero de História e Arte, co-coordenador da linha de estudos trans, travestis e intersexo. Por hoje é só, e agora vou passar para o meu colega Ravel. A gente só, uma coisa, trouxe essa surpresa, mas Ravel vai contar para a gente quem ele é e por que é tão importante estar aqui com a gente também hoje. Bom, gente, obrigado primeiro por me receberem. Meu nome é Ravel Machado, eu sou uma pessoa transnacional binária, que usa os pronomes ele e eu. Eu sou tradutor, sou educador social, oficineiro, estou criando uma editora focada em tradução e difusão de autorias trans e queer em geral. Para além disso, deixa eu ver. Escrevo, vou publicar um livro, sou um grutal agora, chamado Faz a Curva Paixão, e estou sempre aí em tensionamento com a cisgeneridade, tentando também aprender sobre outras lutas para carregá-las comigo. Sou um cara branco, com um moicano meio mal feito, assim, estou meio crescido demais. Desruiu que o bigode dele é fino, o meu é um pouquinho mais fino, mas eu tenho orgulho. E estou me casar com o Cinza, que eu peguei no Boi, que a gente está na casa dele. E é isso. Acho que é isso. Obrigada por me receber aí também. Agora a gente vai começar as apresentações. Começar primeiro com a fala de Romero Henrique. Romero, seu áudio está desligado. Boa noite mais uma vez a todas, todos e todes. Sempre antes de iniciar as falas, eu gosto de deixar claro os embasamentos teóricos que eu trago. Não sou aquele tradicional intelectual, que no meio da fala, segundo fulano de tal, e cita até a página do livro X e Y. Admiro quem tem essa capacidade, mas eu particularmente não consigo. Então, eu sempre gosto de ir no primeiro slide, trazer quais são os autores e autores com os quais eu me embaso para poder desenvolver o meu pensamento. Então, a gente tem aí Carlinha Arcária, Aminta F, Hernando Duarte, Guilherme Valadares, Simone Frigo, Caio César dos Santos, DJ Bola, como então essas principais referências. E aí, para tratar sobre masculinidades, é o meu campo de pesquisa, masculinidades escolares. Estava trocando ideia nos bastidores com o professor Paulo, que é uma das referências que eu tenho utilizado bastante na minha tese, porque ele também discute masculinidades no ambiente escolar. A primeira indagação que eu sempre trago nessa fala é o que significa ser homem para aqueles e aquelas que estão me ouvindo. E aí, quando a gente faz essa indagação, a gente joga essa indagação, por exemplo, no Google, a internet vai nos apontar, dentro de uma grande variedade de imagens, a partir da palavra homem, o que é ser homem, o que é ser masculino, muitas imagens que são bastante simbólicas no sentido de reforçar as representações que, com certeza, muitos de nós trazemos, porque fomos criados dentro de contextos sociais e culturais que nos ensinaram essas características, de associar, por exemplo, a ideia do ser homem, a ideia da masculinidade, a questão da força, a questão da altivez, a questão da autonomia, do domínio, do provimento, do estar à frente de algo. Então, isso não só dentro de uma perspectiva comportamental, mas também, inclusive, estampado nas nossas características físicas. Então, se a gente observar, dentro desse mosaico de imagens, a gente tem aí homens que simbolizam muito essa ideia, por exemplo, da força e da virilidade. Isso é uma perspectiva de uma masculinidade, que mais lá na frente a gente vai ver que é o que, por exemplo, o Connell, uma socióloga australiana que estuda as questões de gênero, chama de masculinidades hegemônicas ou masculinidades tradicionais. Mas, com certeza, o ser homem, o ser masculino, não se limita apenas a essas posições, que a própria questão do patriarcado coloca nós, enquanto homens, nessas posições de poder e controle. Homens também ocupam outros espaços, também podem e devem desenvolver outras características. Homens podem e devem praticar, por exemplo, desde áreas profissionais, áreas esportivas e artísticas, tudo aquilo que não é considerado masculino, tudo aquilo que é posto na caixa da ideia do feminino. Então, sim, é possível masculinidades que ocupem, por exemplo, as atividades domésticas, masculinidades que, sim, se permitam toda a questão da sensibilidade, da dita delicadeza no movimentar dos seus corpos, através, por exemplo, de uma prática como o balé. Homens também se emocionam, também têm suas questões psíquicas, suas questões de natureza mental, em termos de preocupações, de problemas. Homens também podem, com certeza, admitir fraquezas. Então, esse mosaico, eu sempre gosto de trazer ele como uma forma de a gente já perceber que, quando se fala em masculinidade, a gente não pode recair no erro de pensar essa masculinidade numa perspectiva única, como a única forma de ser esse sujeito, inclusive os próximos palestrantes vão trazer algumas questões bastante específicas dessas diversas outras masculinidades. Aqui eu trago alguns dados de uma pesquisa recente, 2016, da ONU Mulheres. Precisamos falar com os homens, uma jornada pela igualdade de gênero. Esse material está disponível no canal ONU Mulheres, no YouTube, inclusive também no documentário. E aí ele traz alguns dados bastante interessantes para a gente pensar. 56,5% dos homens que participaram dessa pesquisa na época afirmaram que gostariam de ter uma relação mais próxima com amigos, expressando mais afeto e podendo falar sobre seus sentimentos e dúvidas. 77% se preocupam com a aparência, mas não falam sobre isso. Tivemos também alguns outros dados interessantes sobre homens que gostariam de ter mais liberdade para explorar hobbies, talentos, opções de carreira ou cruzuais, sem serem julgados como frouxos ou pouco ambiciosos. Mais da metade dos pesquisados responderam isso. Além de, por exemplo, 44% dos homens que sentem pressão por serem responsáveis pelo sustento da casa, mas não falam sobre isso. Então, todos esses dados, eles trazem a necessidade, e aí é uma das razões pelas quais, por exemplo, na minha tese de doutorado eu tenho me debruçado a trabalhar com maturidades, o quanto é um recorte dentro do campo dos estudos de gênero que a gente precisa cada vez mais ter um olhar mais apurado, né? Cada vez mais a gente precisa compreender que para que todas as lutas sociais no âmbito da diversidade sexual, no âmbito de gênero, as questões heterraciais, as questões das pessoas com deficiência, nas questões classistas, enfim. Para que essas lutas avancem entre diversos grupos sociais, os homens também precisam ser convidados a participarem efetivamente dessas instituições. Sempre me inquietou um pouco na minha trajetória profissional, que eu citei rapidamente lá na apresentação, e durante seis anos eu trabalhei com formação de professores aqui no Estado do Ceará. E sempre me chamou a atenção o quanto as mulheres e a comunidade LGBT, que ia ter mais como um todo, costumam ter um olhar e até uma postura corporal de maior interesse quando a gente traz essas pautas para uma roda de conversa, para uma palestra, para um aulão preparatório, para o Enem, para uma oficina. Mas, infelizmente, eu percebia que os sujeitos, homens, os sujeitos que estão dentro dessa ideia do masculino, especialmente aqueles que estão dentro de uma heteronormatividade, independente da sua orientação sexual, porque até mesmo LGBTs dentro de uma heteronormatividade, costumavam apresentar uma postura mais arredia, de discordância, de incômodo com tudo aquilo que vinha sendo colocado, sendo apresentado. Então, é dentro dessa perspectiva, e aí fazendo também uma referência à Abel Rux, que é uma feminista negra, e ela sempre fala o quanto a união das lutas é necessária para que a gente tenha então um avanço. E aí os dados dessa pesquisa mostram o quanto esses homens, essa ideia dessas masculinidades hegemônicas e tradicionais, elas precisam, digamos, na verdade, romper muito dessas caixas as quais elas são colocadas. E muitos desses homens, novamente, independente de identidades de gênero ou de orientações sexuais, eles clamam por fragmentar essas caixas, eles precisam também ser ouvidos, eles precisam também ser, precisam se unir a essas lutas para que a gente possa conquistar, para que a gente possa avançar nas conquistas. Então, aqui eu trago um conceito do Amir Taher, que é um psicólogo, que ele fala na perspectiva de masculinidades positivas. Segundo Taher, masculinidades positivas seriam masculinidades que não se limitam aos tradicionais estereótipos, como alguns que eu citei lá na primeira imagem, de homem que foi alimentado por longos anos na nossa sociedade. Alguns outros autores, como o Michael Kimmer, que é um sociólogo americano, ele vai falar em masculinidades saudáveis, em novas masculinidades, em masculinidades mais plurais. E aí a gente vai ter, por exemplo, alguns convidados mais à frente que vão trazer alguma dessas especificidades, as masculinidades negras, as masculinidades trans, as masculinidades indígenas. E aí o Taher segue. Através de um processo de desconstrução de estereótipos hegemônicos e da identificação de outras possibilidades de comportamentos e posturas, diante das situações do mundo atual, os homens podem buscar novas possibilidades de agir na sociedade, o que acaba levando a uma relação mais saudável desses homens consigo mesmo e com o meio em que eles convivem. E aí o Kimmel, corroborando com essa ideia, na verdade o Taher, corroborando com a ideia do Kimmel, os estudos do Kimmel já são mais anteriores, ele fala nas chamadas novas masculinidades, que teriam esse propósito de abranger todas as formas de ser homem. Para além dessa ideia heteronormativa desse homem, por vezes, reproduzindo uma masculinidade tóxica, uma masculinidade controladora, uma masculinidade agressiva, uma masculinidade estressada, uma masculinidade sempre muito pesada. E aí alguns exemplos, se a gente pensar numa perspectiva prática, do quanto provavelmente muitos de nós, não só os que estão aqui, como pessoas que a gente conhece de um modo geral, podem sim vivenciar esses processos, provavelmente a gente já, em muitos aspectos, a gente rompe essas masculinidades tradicionais, hegemônicas, e provavelmente a gente sim já vivencia, e é possível vivenciar ainda mais, essas chamadas novas masculinidades ou masculinidades mais positivas, mais plurais e sadias. Então seriam, homens que se permitem, por exemplo, integrar as suas emoções, viver uma paternidade mais consciente, mais libertária, homens que não toleram nem justificam a violência contra mulheres e pessoas LGBTs, que admitem, sim, também seus momentos de fragilidade, seus momentos de fraqueza, que não temem compartilhar isso com outra pessoa que os acolhe, homens que procuram lidar com situações de conflito sem usar da agressividade, procuram vivenciar relacionamentos mais saudáveis, mais igualitários, ok? pessoas que literalmente procuram romper a barreira da ideia de expressar sentimento pelo próximo. Essa frase eu te amo é muito característica, fazendo uma ponte com a tradicional masculinidade a qual nós somos ensinados, inseridos e criados desde a infância. O dizer eu te amo, seja para alguém da família, seja para um amigo próximo, para alguém da sociedade, principalmente quando é alguém do mesmo gênero, costuma ser um marcador de barreira, como se esse homem, por ser homem, para provar a sua masculinidade, ele deveria se afastar ao máximo dessa ideia da afetividade, da amorosidade, porque isso seria concebido numa perspectiva patriarcal, isso é concebido como características femininas. Outros exemplos de que essas novas masculinidades são possíveis são atitudes de verbalização dos seus medos, dos seus receios, assumir uma postura de acolhimento, não só de acolher o próximo, mas também de ser acolhido, se permitir relações de amizades com mulheres, sem ter necessariamente o interesse sexual, ou no caso de homens que têm amizade com outros homens LGBTs, que a presença de uma pessoa LGBT não incomode a sua masculinidade a ponto de ele ter que provar para a sociedade que ali é apenas um amigo e muitas vezes até evitar uma questão mais afetiva e mais próxima com esse amigo LGBT, aceitar que existem outras formas de masculinidade que não a tradicional, questionando, então estereótipos e opondo-se ao machismo. Gente, como o tempo voa, né? Então eu vou dar um salto aqui nesses slides porque meus minutos já estão correndo. Principais mitos e tabus, então, sobre as masculinidades, sobre o ser homem que precisam ser rompidos, né? Para que essas novas masculinidades, masculinidades plurais, de fato, se concretizem no dia a dia. E aí, como não vai dar para eu aprofundar, eu vou basicamente citá-las, né? Esses principais mitos, ele é trazido por um escritor africano, né? Ele é de Congo, chamado J.J. Bola. E ele fala, né? O mito da ideia do ser o homem de verdade, o homem provedor, o chefe de família, o mito da ideia do seja homem, então esse ser homem de verdade seria esse homem que não admite fraqueza, que não se permite uma vulnerabilidade, que procura silenciar as suas emoções, ok? E aí isso vai se conectar com outro conceito, né? Que o Guilherme Valadares, que é da área da comunicação, trabalha na ONG Papo de Homem, Ele tem, inclusive, um canal também no YouTube, que são chamadas masculinidades tóxicas. Seriam justamente essas definições distorcidas do que é ser homem, né? Dentro de uma perspectiva patriarcal, ok? Segundo Valadares, né? Pegando aí a categoria de masculinidades tóxicas que ele traz, a gente percebe que essas masculinidades tóxicas, elas agridem, adoecem, matam, porque elas valorizam comportamentos de dominação, de controle e de violência, né? Ao mesmo tempo que desprezam qualquer tipo de comportamento, né? De vulnerabilidade, compaixão, porque tudo isso, né? Seriam posturas esperadas de uma mulher, né? Associados à ideia do feminino. Então, numa perspectiva tóxica de masculinidade, o homem deveria se afastar, o homem deve se afastar ao máximo, né? De tudo aquilo que é considerado feminino. As masculinidades tóxicas, então, seguindo essa linha de raciocínio, naturalizam comportamentos abusivos, assédio, violência doméstica, estupro, feminicídio, né? Assim como também são masculinidades que implicam, né? Em mais acidentes de trânsito, em menos cuidados com a saúde. Não é à toa quando a gente olha para os dados do IBGE, no Brasil, hoje, nós, homens, vivemos, em média, sete anos menos do que as mulheres. Então, isso está muito ligado a essa questão da qualidade de vida masculina, né? muitas vezes descuido, por exemplo, com a questão da saúde, né? Se a gente pensar, por exemplo, na perspectiva não só da saúde mental, mas até mesmo da saúde sexual, né? Ainda é muito pouco difundido a nível, por exemplo, de política pública, essa questão da importância do homem ter atos, né? Saudáveis, ter o cuidado também com as suas partes íntimas, não só a questão da alimentação, mas, inclusive, o ato também, né? De fazer exames e procurar o médico de maneira preventiva. Além do fator violência, né? Estatisticamente, nós, homens, matamos mais, morremos mais, nos envolvemos mais com situações de acidentes de trânsito e também de uso abusivo, né? De álcool, por exemplo. Então, tudo isso culmina nessa expectativa de vida masculina menor, sete anos menos, em média. E aí, o Bola vai seguir, né? Dissertando na obra dele, masculinidade seja homem, masculinidade desmascarada, outros mitos. O mito de que nós, homens, não podemos chorar, né? O mito, eu estou avançando lá por causa do tempo, o mito de que a nossa sexualidade, né? Toda vez que você se aproxima de uma ideia do feminino, ou você se aproxima daquilo que é considerado, né? Homo afetivo, você tem a sua sexualidade questionada, né? Como eu falei há pouco. Quantas e quantas amizades, por vezes, acabam sendo desfeitas, ou nem mesmo se constroem, porque, entre dois homens, o fato de um ser LGBT, ou, supostamente, viver uma homoafetividade, né? traz um desagrado, traz um desagrado para o outro, pelo temor do que a sociedade vai falar, ah, eu ando muito com fulano que é gay, vão pensar que eu também sou, ou ele vai confundir os sentimentos e um dia ele vai dar em cima de mim. Então, essa perspectiva, né? Ela acaba sendo um mito que alimenta essa questão de uma masculinidade questionada. e uma das questões, né? Que explica esse tabu, esse mito em relação ao ser homem é porque a masculinidade, numa perspectiva tóxica, ela despreza tudo aquilo que remete ao feminino e desqualifica qualquer sujeito, né? Não heteronormativo. Ok? Aí também tem o mito da força, né? O mito de que os homens seriam, nós homens seríamos supostamente mais fortes do que as mulheres. A ideia da lógica, né? E aí cada vez mais a gente se adentra muito ao universo escolar, que provavelmente não vai dar tempo de eu falar, mas aí eu já vou passar depois mais à frente a bola para o professor Paulo. Na escola, especialmente no ensino fundamental, se reforça muito essa ideia que se traz do seio familiar de que o homem, ele desenvolve um raciocínio mais rápido, ele é mais lógico, ele tem uma habilidade maior, de comandar algo, enquanto que as mulheres seriam, né? Sujeitos mais emocionais, né? Mais ligados, por exemplo, às artes, à literatura, mais caprichosas com seus afazeres, etc. Então também um mito aí com relação à masculinidade humana. O mito de que os homens têm mais libido, pensam mais em sexo, né? E isso alimenta muito essa ideia, né? Do homem macho alfa, do garanhão, né? Do homem conquistador, do homem que sempre precisa estar ali provando, né? Quanto mais mulheres ele conquista, porque a ideia é parte da retenformatividade, né? Ele estaria ali comprovando a sua posição social enquanto homem, enquanto ser masculino. A velha ideia de que meninos são assim mesmo, né? Isso novamente no ambiente de escola. A escola muitas vezes, não só no ensino fundamental que eu citei, ainda na educação infantil, mas ao longo da trajetória da educação básica, ela acaba por vezes colaborando para o reforço desses estereótipos e desses estigmas, colocando, por exemplo, os meninos no lugar da indisciplina, né? Do menor interesse pelos estudos. E aí, para finalizar, todos esses mitos, como eu citei há pouco, eles colaboram, né? Para mais mortes, para mais vidas ceifadas, né? Os homens morrem, em média, dez vezes mais vítimas da violência do que as mulheres e também os que mais matam, né? Não é à toa que o Brasil tem aí, entre suas tristes estatísticas, o país com um pouco maior índice, né? De feminicídios. Diante disso tudo, é preciso, então, discutir e vivenciar novas masculinidades, né? Como eu falei lá no início da minha fala, aqui é um material que eu trago, né? Com mais detalhamento do quanto essa discussão das masculinidades podem e devem estar presentes no cotidiano da escola, né? Alguns exemplos práticos do quanto isso precisa estar realmente pautado ali no plano político-pedagógico da escola. E aí, além das sugestões de leitura, essa é a obra que eu citei, do Jaydei Bola, né? Aqui do Guilherme Faladares, Papo de Homem, a Mara Viveiros Vigói, uma antropóloga que eu tenho utilizado na minha tese, que fala sobre a questão das cores, da masculinidade, né? Ela traz alguns recortes étnico-raciais. Eu queria só deixar, né? Como forma aí de fechar meu agradecimento pelo convite, essas reflexões de que todas essas mudanças, né? E aí eu tive que falar tudo muito raro nesses 20 minutos, são processuais, né? E aí, trazendo um pouco da Simone Frica, uma cientista social, ela diz que é preciso considerar que enfrentar o machismo exige também um diálogo com os homens, pensando o gênero dentro das relações com o outro. E aí o Guilherme Faladares, também nessa perspectiva, né? Lembra que criticar masculinidades tóxicas, né? Que foi o segundo ponto da minha fala que eu citei, é bem diferente de criticar todos os homens ou masculino como um todo. Desconstruir a masculinidade tóxica é buscar liberdade. Então, mexer nessas feridas, né? Tocar nessas estruturas patriarcalizadas tão rígidas não significa, a tradicional guerra dos sexos entre homens e mulheres. Não é essa a perspectiva. Mas, na verdade, que cada vez mais nós, homens, tomemos consciência do quanto nós também sofremos reveses, né? Com todas essas estruturas desiguais, né? De opressões. O quanto nós também sofremos quando somos colocados e cobrados a estar nessas posições de poder. E o quanto a gente precisa também se permitir compreender e vivenciar, valorizar outras formas de ser homem, né? Outras formas de masculinidades ao longo da nossa existência. E é isso. Muito obrigada. Estourei três minutos, hein? Não, tá? Foi ótimo, né? Um interessante material que você trouxe. Eu queria convidar quem estiver nos assistindo a fazer comentários, perguntas, que na final de cada apresentação ou no final de todas a gente pode ter um bate-papo. Então, é isso mesmo. Deixe suas perguntas e comentários. Por favor. No caso, as perguntas a gente responde à medida que aparecer no final ou já seria agora, Felipe? Já seria agora, se tiver alguma. Que aí a gente deixa para o final mais um bate-papo mesmo, né? E deixa as perguntas que forem mais direcionadas para a apresentação ser respondidas logo, porque senão a gente perde o fio da meada, né? Ok. Acho que o pessoal ainda não tem nenhuma dúvida ou questão a trazer. Então, a gente pode... Estão tímidos, por enquanto. E tímidos. Elas estão tímidas. E tímidas. Então, a gente já pode ir para o nosso próximo convidado, o Paulo, né? Boa noite a todas, todos e todos. Mais uma vez, agora, agradecer ao grupo da Matemática Queer, agradecer ao Glauber pelo convite. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Parabenizar o Romero pela fala dele, que foi uma fala muito potente, né? E que nos traz uma série de reflexões. E já que a gente está num grupo de Matemática, eu começo e falando e pensando na escola, né? Eu vou fazer algumas perguntas que eu gostaria que vocês refletissem. Quem são os piores alunos da turma? Quem são aqueles alunos da turma que vocês consideram mais bagunceiros ou até mesmo mais indesejáveis ou até mesmo aqueles alunos que são colocados para fora de aula cotidianamente? quem são nas escolas de vocês aqueles alunos ou alunas com a maior defasagem idade série? Nós estamos em cidades diferentes do Brasil, mas a EJA. as EJA educação de jovens e adultos ou correção de fluxo, elas acontecem com quais alunos? Vamos pensar um pouco quais são os alunos que nós mais expulsamos das escolas. E aí a gente tem um autor chamado Barland, que ele nos diz que a gente precisa olhar as múltiplas subjetividades, olhar os sujeitos a partir dos seus múltiplos atravessamentos para que a gente possa entender essas subjetividades. Ao mesmo tempo que Merle clanchou, ela vai nos dizer que a gente precisa pensar nas interseções. Como que esses sujeitos são interseccionados? Ou a Patrícia Collins vai nos falar dos entrelaçamentos de opressões. masculinidades. E aí eu estou aqui para poder pensar com vocês a partir dessa fala do Homero de masculinidades, quando essas masculinidades são atravessadas primeiro pela raça e depois pela classe social e pelas múltiplas possibilidades de sexualidades. raça. Então, a gente começa pensando na raça. Embora a gente tenha com... Quando a gente ler Bembe, a gente vai ler que a raça é uma fantasia móvel, a raça não está relacionada com a biologia. Aníbal Quirrano vai nos dizer que a raça vai ser uma categoria central nesse processo de hierarquização, nesse processo de dominação dos povos. E aí, assim, vai ser a partir desse processo de colonização e de racialização que nós vamos ter essa dominação da raça da hegemonia da raça branca. E aí, eu gosto de começar, quando a gente começa a pensar nesse processo de racialização e de dominação do mundo, eu gosto de pensar como que Charles Linot, ainda na Constituição da Modernidade, vai classificar essas raças e vai fazer um contraponto entre elas quando ele vai dizer que a inteligência do homem negro é inversamente proporcional ao tamanho do seu pênis e sua força. E aí, a gente vai ter que todo esse processo de escravização dos povos, de dominação desse povo, dos povos, esse homem negro, ele vai ser animalizado. E a grande referência desse homem é a força, o trabalho para a mão de obra escrava e o seu pênis. Então, ele é visto como aquele irracional, como aquele que sua virilidade vai servir exatamente para a reprodução. e isso vai repetir em diversos países e aqui no Brasil não vai ser diferente. No Brasil é pós-abolição, que a gente vai ter uma pseudo, uma falsa, abolição sem processo. Quem? É sem um projeto? Quem é esse homem negro? Esse homem negro é aquele que vai ser posto nas ruas sem nenhuma política de emprego, sem nenhuma política de moradia, sem nenhuma política de saúde, e que vai ter o seu sêmen condenado ao desaparecimento. Se a gente pensar no início do século, a política de embranquecimento, onde que a... E eu gosto muito, como professor de artes, pensar no quadro do Modesto Brocos, A Rendeção de Cã, que a gente tem exatamente aquela avó que agradece aos céus, a filha mais clara que casou com o homem branco, o nascimento ainda de o neto, né? É mais claro. Então, nós vamos ter esse primeiro período. Depois, um segundo período, onde o Brasil vai valorizar essa mestiçagem e, na valorização dessa mestiçagem, todo aquele mito da democracia racial e que o Florestan e que o Florestan Fernandes vai nos dizer que esse homem negro, nos anos 40, nas pesquisas dele, ele vai ser visto como aquele homem que é o grande perigo da sociedade, que vai pensar muito mais com pênis, que vai estar pronto para o ato sexual e continua sendo um homem com os piores empregos, com a maior taxa de desemprego, né? E é um homem sempre uma das maiores vítimas da violência, é esse homem negro. Então, assim, e mesmo com toda, nos anos 50, com as políticas e a luta dos movimentos negros, a gente ainda continua tendo este homem negro, né? Ainda morando nas periferias, ainda com dificuldades nesse processo de construção de família e, desta forma, como o Homero já tinha dito, e, quando ele trouxe a Cônel, ele tinha colocado a Cônel quando ela classifica as masculinidades enquanto masculinidades hegemônicas e masculinidades subalternizadas ou masculinidades dissidentes. E aí, eu acho interessante que vale a pena a gente pensar nisso, principalmente se a gente usa o Ernesto Lacan para poder pensar que essa ideia de hegemônica, né? Ela é sempre algo provisório, né? Para Cônel, essa masculinidade negra, ela é uma masculinidade subordinada? Agora, se a gente pega o Patman e o O'Donnell, eles vão nos mostrar que, na Inglaterra, essa masculinidade negra, ela acaba sendo construída por causa de todo esse processo desde o período da colonização a partir de uma estrutura falocêntrica e que esses homens negros acabam se sentindo superiores aos homens brancos a partir da estrutura falocêntrica, né? Então, é um misto essa masculinidade negra, ora subordinada, ora, não é de Mônica, mas ora vista como uma superioridade e se a gente pega o Rolf Souza, ele vai cunhar exatamente o conceito de falomarquia para os homens negros, onde vai trazer essa ideia do poder do pênis, aquele pênis, mas sem o falo, né? Sem a ideia do falo. Então, a gente tem, né? aqui no Brasil, se a gente pegar historicamente os últimos anos, ou como que esses homens negros acabam ressignificando aqueles discursos colonizadores que, ora, os desumanizavam, né? E transformando em uma positividade. Se o pênis era a forma, era a marca da irracionalidade, ele passa agora ser visto como força, como orgulho, como uma superioridade em relação ao homem branco, né? Acontece que aí nós vamos ter, obviamente, uma hipersexualização deste homem. E aí a gente começa a pensar como que este homem negro acaba sendo construído e visto como um único, né? A partir dessa masculinidade e a necessidade da gente problematizar e pensar nas múltiplas possibilidades de masculinidades negras, nas múltiplas possibilidades, porque essa masculinidade negra, quando o Almero começa a trazer o conceito de masculinidade tóxica, o conceito desse homem, né? Ele não racializou, mas se a gente começa a racializar, quer dizer, isso para o homem negro, a gente vai ver que essa masculinidade, ela acaba enfatizando o machismo, né? onde a mulher está ali para ser um objeto, né? Eu tenho um texto e aí eu vou fazer um misto, se der mole, eu passo rodo, foi exatamente a partir de uma experiência que eu tive no meu oitavo ano como professor de artes, um menino, uma menina que foi elogiar o menino que achava bonito e ele veio com essa frase, der mole, eu passo o rodo porque eu estou ali pronto para o ato sexual e eu tenho que pegar todas essas meninas, né? É uma masculinidade que acaba também trazendo e provocando a homofobia, né? Eu tenho um... Eu começo minha tese de doutorado, isso há 10 anos atrás, a pesquisa tem mais de 10 anos, com uma frase dita pelo um aluno negro da escola. Professor, além de preto, gordo e viado, negro não pode ser viado, né? E... Então, a gente tem esse panorama e essa necessidade de problematizar essa masculinidade negra, de trazer essas masculinidades, essas múltiplas possibilidades de ser homem negro, né? Então, a partir dessa estrutura, cis, para além dessa estrutura, cis-heteronormativa. E aí, assim, é quando a gente começa a pensar na construção dessa masculinidade, dessas masculinidades dentro das escolas, que vai ser exatamente... Eu volto lá às perguntas que eu provoquei para vocês logo no início da minha fala. Eu trabalho e desenvolvo essa pesquisa muito nas periferias urbanas. E aí, aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai pensar. Há os alunos que sempre são considerados os alunos problemas são os alunos negros. Os alunos que se envolvem nos casos de violência ou que vão resolver as questões pela força são os alunos negros. Os alunos que vão buscar uma contrapartida e tentar mostrar essa força a partir da prática de esportes são esses alunos negros. Então, assim, eu acho que a gente, enquanto professor, precisa racializar essa questão do ensino e aprendizagem na escola. E se a gente está trabalhando com masculinidades, precisamos racializar essas masculinidades para a gente poder, além de problematizar, desconstruir esse mito do masculino negro e pensar como a gente pode trabalhar essas questões em paralelo a esse masculino negro, a esse homem negro heterocismo normativo, eu gosto de pensar muito no outro oposto. E como que nas periferias urbanas elas vão desestabilizar esse masculino que são as bichas pretas, né? A questão das bichas pretas na escola. Embora, se a gente racializa o processo ensino-aprendizado, as bichas pretas também são as primeiras a serem expulsas, são as consideradas as escandalosas, são consideradas aquelas indesejáveis dentro da sala de aula, né? Mas, se elas desestabilizam, por um lado, esse masculino negro, por quê? Elas vão conseguir mostrar para esses alunos que elas são o outro, que elas existem e que elas colocam em xeque todo esse processo de construção dessas masculinidades destes meninos baseado na virilidade, baseado na incontinência sexual. Então, assim, é importante enquanto professores a gente pensar nessas questões, né? E pensar nesse homem negro para além de um bloco, nesse homem negro de algo unitário. Se a gente vê, eu gosto muito para poder ilustrar esse pensamento, talvez, que fique de uma forma mais clara. Vamos pensar no ministério agora, que foi essa luta pela diversidade, como nós temos um componente ali, diverso, na foto da pose, da posse ministerial. Quando a gente faz o recorte raça, a gente vai ter vários. Mas, em termos de homem negro, nós temos apenas um homem negro entre os ministros. ou seja, um único modelo de masculinidade negra para poder atender ou representar essas múltiplas masculinidades. Então, eu acho que a gente precisa dar uma atenção, como o Homero colocou muito bem, essas novas masculinidades, racializar essas novas masculinidades e pensar como trabalhar e pensar na necessidade de criação de políticas tanto educacionais quanto de saúde para esses alunos negros. Políticas educacionais, a gente refletir, porque, já que eu estou no grupo de matemática, vamos pensar, por que que, se a matemática é masculina, aí vamos lá no mito do Homero, esses meninos negros estão expulsos dessa matemática? Por que que, ao discutir o conhecimento, esses meninos negros não são levados em questão? Por que que esses meninos negros estão tão defasados e a gente não tem uma preocupação com o significado da escola para esses meninos negros? E aí, quando eu coloco meninos negros, eu coloco, por exemplo, eu tenho, eu escrevi agora na revista de estudos de homocultura, um texto de masculinidades negras em disputa, onde eu trabalho com uma bicha preta, trabalho com um cis-éter normativo, como ele gosta de ser chamado, o negão, o representante dessa virilidade masculina, e tento colocar como que um desestabiliza o outro, como que um acaba desconstruindo esse processo de construção do outro, mas ao mesmo tempo, como que os dois são negados pela escola, como que os dois estão em defasagem da idade séria, como que os dois, nos conselhos de classe, são vistos como alunos problemas, e toda essa questão desse processo de construção das masculinidades a partir da estrutura falocêntrica, onde que esses meninos são incentivados a transar, são incentivados a viverem a virilidade deles, precisa-se de uma política de saúde muito grande, uma vez que, e aí é óbvio que essa pesquisa é muito regionalizada na região que eu pesquiso, que eu converso com esses meninos, quanto que o sexo acontece de forma livre, e que preservação e que preservativos não entram nessa história, né, então, assim, como que precisa dessa política, e esses meninos, a relação desses meninos com a violência, o Atlas da Saúde, o Atlas da Violência, ele nos mostra, o Bomber já colocou, que o homem vive menos, e se esse homem for negro, ele é maior vítima da violência ainda, então, a relação desses meninos negros, em idade escolar, com polícia, com a segurança, né, como eles já estão sempre na expectativa de que, na primeira batida policial, eles serão as maiores vítimas, como que eles lidam, por exemplo, com o tráfico, né, se de repente a escola expulsa, né, como que eles vão ser recebidos em outras, por outros agentes, não sei se sociais, mas por outros agentes, então a gente precisa pensar nessas questões, né, então, como a gente tem mais duas falas, eu vou parar a minha por aqui e vou deixar para a gente continuar um diálogo maior. Muito obrigado, né, estamos aí. Obrigado, Paulo, pela sua fala, a gente resolveu aqui na nossa organização interna deixar as perguntas e discussões mais para o final da apresentação, a gente já tem algumas questões que foram trazidas aqui nos comentários, muitas delas envolvendo a sua fala, então, a gente, muito obrigado por participar, né, fique aqui conosco até a roda de conversa, mas ao fim, então eu chamo já Ian para iniciar a próxima fala, eu pedi para o Ian para talvez começar porque a fala do Paulo me avivou uma cena que aconteceu no EJA, eu fui professora de espanhol no EJA e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora que são os outros com a proximidade, então eu estava lá dando aula e eu tinha um aluno que eu gostava muito, que era o Júlio, que era um senhor negro, mais velho, sorveteiro, inclusive a coisa matemática também tem tudo a ver porque a matemática que o Júlio sabia da vida era uma coisa muito impressionante, assim, e um dia a aula estava esvaziada como muitas aulas do EJA são e ele fala, hoje só temos quatro cavalheiros e uma dama e a dama e a dama no caso seria eu, ele estaria me lendo como dama mas eu já tinha conversado com ele sobre a minha transgeneridade e daí eu falei Júlio, eu não sou dama e daí ele prontamente falou AM, desculpa, quatro cavalheiros e um valete e eu acho que essa é uma boa forma da gente começar a nossa conversa sobre translocalidade para passar a ideia para falar sobre isso. É muito interessante que a primeira vez que eu falo numa mesa na matemática, né, e acho que eu queria começar, além de Ravel, a falar sobre a pluralidade ou a exponencialidade ou uma multiplicação de gêneros possíveis, ainda que dentro do tema de masculinidades, as masculinidades são múltiplas, né, por isso que eu queria estar aqui com mais uma pessoa, né, as pessoas me leem como masculino ou como um homem, geralmente, né, por eu ter alguns signos corporais da masculinidade como a barba, né, mas achei importante ter outra pessoa também que traz outros signos diferentes dos meus aqui comigo, que é uma pessoa com a qual eu converso em muitos aspectos sobre masculinidades, que é Ravel, então, só para explicar a presença de Ravel aí numa mesa que inicialmente teria somente eu, então, achei importante trazer essa exponencialidade generificada. Queria começar dizendo que nós sempre estivemos aqui, né, o que a gente conhece hoje como homens trans, pessoas transmasculinas, né, ao longo da história sempre estivemos presentes, só que as identidades ao longo da história, elas vão sendo modificadas, né, e os nomes com os quais essas identidades eram tratadas eram também múltiplos, extremamente diferentes dos que a gente tem hoje, né, há uma falsa crença, por exemplo, de que as travestilidades, ou a identidade travesti, é uma identidade plenamente feminina e latino-americana, mas nós sabemos que ao longo da história, pessoas que hoje nós identificamos como transmasculinas ou homens trans, eram também tratados, tratadas, né, como travestis, então essa categoria de gênero, ela era válida também, não só para identidades masculinas, como também para femininas, além dessas, temos alguns outros nomes, como por exemplo, homem-mulher, mulher-homem, são nomeações que aparecem nos noticiários e geralmente não são dadas pela própria pessoa, elas não são auto-enunciativas, não é a própria pessoa que se auto-denomina como homem-mulher, né, é uma visão corrente à época que figurava nos jornais, nas matérias de revista com as que a gente tem contato hoje, né, em dia. Bom, então, dizendo sobre isso, a gente tem, sim, algumas continuidades e descontinuidades nos modos de produção de masculinidade, né, dessas pessoas, algumas questões, elas perpassam ainda as nossas produções corporais de hoje, né, se a gente está falando de performatividade de gênero, como é que uma pessoa assignada como mulher ao nascer, ela vai, ela vai presentificar essa masculinidade, né, e essas maneiras de presentificar essas masculinidades ao longo da história, elas vão variando, né, então, os modos de produção corporal, eles podem incluir o binding, ou o que é a questão de apertar os seios, né, elas podem incluir o packing, que é a reconfiguração corporal, né, então, aquele órgão, por exemplo, que não estava presente, ele passa a estar presente naquele corpo, a partir dessa performatividade, dentre outros aspectos. Então, eu queria trazer essa questão histórica aqui, que acho importante para contextualizar, e dizer que a história é um campo de contestação, e algumas dessas figuras históricas que hoje, por exemplo, o Museu Transgênero Historiarte está contestando e disputando como figuras gênero diversas, até então, ou ainda são disputadas também por arquivos lésbicos, né, como pessoas, como mulheres que divergiam do gênero assignado como mulher, mas ainda assim são classificadas, pessoas são classificadas ainda como mulheres, né, então, há uma disputa, né, que ela é corrente na história em relação a essas masculinidades, bom, se eu acho uma notícia, isso aqui é uma notícia sobre uma pessoa com o gênero diversa, uma pessoa trans, não, ou é uma lésbica, ou será que essas identidades coexistem de alguma forma na história, ou elas podem coexistir? É uma pergunta que eu deixo aqui para a gente tentar responder no diálogo. Quero passar para a Ravel, bem no contexto do que Jack Halberstam vai chamar de female masculinities, que é masculinidades femininas, ou, se a gente pode também dizer num termo que a gente tem utilizado muito atualmente, que é o dsfem, né, que são essas masculinidades de lésbicas, que a gente poderia chamar aqui de as caminhoneiras, né, no Brasil, porque lá fora é butt, tem outras categorias que não servem aqui para o Brasil, aqui é caminhoneira, quais outras mais? A gente poderia falar. Eu acho que o mais interessante nesse escopo são os sapatões, né, porque para além de existirem historicamente os travestis, ainda que isso seja muito difícil de vir à tona, em função de disputas também dentro da transgeneridade, os sapatões, pessoas que são sapatões no masculino, também ficam nessa fronteira entre a lesbianidade e a transgeneridade, inclusive, hoje em dia, o que eu vejo, pelo menos, de amigos meus que são Formigão, uma grande referência do sapatão transmasculina, e Mugra e Tacaro, por exemplo, que é outra referência, então, é de juntar esses dois lugares, né, então eles passam no corpo por essa disputa entre as lesbianidades e as transgeneridades, mas também são uma fusão, uma possibilidade da multiplicidade, onde a gente não precise dividir esse corpo para pertencer a um ao outro, então essas disputas históricas de memória em relação a lésbicas e transgêneros e travestis, por exemplo, são coisas que estão em curso, não sabemos sempre como resolver, mas... São identidades que coexistem, por exemplo, linda quebrada, bicha travesti, olha como as duas identidades, bicha e travesti, podem coexistir, da mesma maneira nós temos sapatões transmasculinos, então quer dizer, a gente não tem uma possibilidade, que é o homem transgênero, que a pessoa assignada como mulher ao nascer que fez a transição, para o outro gênero, então a gente tem uma série de outras masculinidades trans, que também estão ali bem em conversa com as lesbianidades, por exemplo, quer citar alguma? Em conversa em aflito, eu acho que é importante dizer que essa conversa não é sempre tão tranquila, eu acho que tem alguma, uma, uma, uma palavra, uma categoria que é muito brasileira, são os boicetas, né, então a gente estaria dentro do escopo das transmasculinidades, algo que vai, vai ir, vai produzir uma diferença em relação ao imaginário do que é um homem trans, né, então as transmasculinidades, elas podem abrigar, inclusive, os homens trans, mas elas falam sobre masculinidades diversas, masculinidades não binárias, por exemplo, então dentro disso você pode pensar numa masculinidade de uma pessoa que é de neurofluido, você pode pensar nos boicetas, você pode pensar no transeado, então a transmasculinidade seria um guarda-chuva para pessoas que têm algum tipo de movimento em relação a algo que se entende enquanto masculinidade, mas que está muito longe ou não, daí tem essas diferenças entre nós de uma masculinidade cis, né, e então as transmasculinidades abarcariam essas possibilidades, né, é uma coisa aberta, acho que essa é a maior diferença de pensar transmasculinidades ou homens trans, por exemplo, né. Para tentar explicar um pouquinho o boy seta, boy de menino, né, e seta, vocês completam o resto, então se unir esses dois, a gente tem boy seta, que são figuras que não estão aí tão alinhadas aos homens, ao que a gente conhece como homens trans, né, então são outras possibilidades de transgeneridade para além de homens trans, a gente tem algumas figuras extremamente famosas, né, como por exemplo o João W. Nery, que é extremamente famoso, que é um trans-homem, que falava desse lugar, né, de homem trans, dá uma referência que eu trago aqui para vocês, a gente deixa no chat para se alguém quiser ler o livro, tem Herzer, né, que também é uma figura histórica, os dois já nos deixaram, mas tem inúmeras outras possibilidades históricas também, e aí o transviado é interessante também, que são aquelas transmasculinidades que não têm um compromisso firmado com a heterossexualidade, seja em termos de sexualidade, né, seja em termos de performatividade de gênero, é aquela figura que transicionou, né, e usa maquiagem, por exemplo, né, é gay, fica às vezes mais com homens, mas não necessariamente, mas que usa esmalte, usa salto, usa saia, aí a pessoa pode perguntar, nossa, mas você transicionou para usar saia e maquiagem? Sim, né, transicionei para ser viado mesmo, então é sobre isso, uma das possibilidades aí que a gente tem, o que mais que a gente pode falar? Ah, uma necessidade também que eu queria levantar é da gente marcar as masculinidades, por que que eu estou falando de homem? Que homem que é esse? Né, e por que que eu não vou falar homem cisgênero? Qual o problema em nomear que é homem cisgênero? Porque quando a gente fala homem como categoria universal, né, os homens trans não estão inclusos necessariamente nessa ideia de homem, né, quando, por exemplo, eu digito no Google homem, eu pessoalmente, na minha subjetividade, não consigo me identificar com nenhuma das imagens que o Google me mostra, né, então quer dizer, a gente tem que entender que que há uma questão de de até pedi o que eu estou falando, mas de disparidade entre as masculinidades trans e as masculinidades cisgêneres, então é preciso marcar a cisgêneridade, é homem, e homem que é um homem trans é um homem cisgênero, ele é preto, ele é não preto, ele é indígena, né, nessa pergunta. Em relação a isso, inclusive, né, eu acho que sempre que a gente como trans tem espaço de falar para pessoas que estão a fim de nos ouvir, é importante que vocês entendam que para além de ser uma pergunta filosófica, isso é, por exemplo, um problema que a gente tem quando a gente enfrenta as questões do IBGE, que não produzem dados sobre pessoas transgêneras, então, por exemplo, eu pude escolher entre ser homem e mulher, então, essas demarcações sobre a cisgêneridade e a transgêneridade, a gente precisa disputar que elas aconteçam, inclusive, para que a gente possa ter dados sobre nós mesmos, vou falar aqui na linguagem neutra também, porque muitas pessoas transmasculinas usam essa linguagem, e, enfim, então, é para além de uma pergunta filosófica, uma questão política mesmo, a gente precisa desmembrar a questão do homem universal como homem cis e como homem cis branco também, porque isso está impedindo, inclusive, a gente de se compreender e de ser registrado, porque o Ian está aqui como pessoa que está por trás do Muta, para mostrar a dificuldade de mover processos históricos e de memória para pessoas trans. Tem uma questão também que eu queria trazer em relação a essa falsa simetria entre homens trans, transmasculinos, pessoas não binárias assinadas como mulher ao nascer e homens cisgêneros. É importante demarcar? É. Porque a nossa vivência, ela é extremamente diferente da vivência de homens cis. nós passamos também por violência doméstica, nós passamos às vezes por aborto, nós passamos por violência obstétrica e ginecológica, os homens trans pretos passam por batida policial, então você imagina o que é um homem trans preto passar por uma batida policial e enfrentar as mesmas violências que um homem cisgênero passa. Então, são essas as diferenças que a gente precisa demarcar. Então, por exemplo, afirmar que possivelmente o movimento de homens trans, transmasculinos possa ter afinidades de luta política com movimentos feministas, sem que a gente precise para isso ser mulher, é importante. Por quê? A gente também tem que falar de saúde menstrual, nós temos que falar de saúde reprodutiva, então, são não simetrizações. Quando a gente força uma simetrização, a gente tem aí violência. Você consegue citar alguma violência, por exemplo, de falta de simetrização? Talvez nos movimentos feministas, não sei. Eu acho que a gente tem que pensar que o feminismo é hegemônico no momento em si, porque a gente tem vários femininos, feminismo, né? Mas a gente pode pensar que boa parte dos feminismos mais hegemônicos, elas produzem um inimigo. E o inimigo é o homem. E alguns feminismos, por exemplo, o feminismo negro, já não vai dizer que o homem negro é um inimigo, né? Então, tem feminismo mais plurais e mais inclusivos, mas no hegemônico existe um pânico da palavra e da imagem homem ou masculinidade. Então, muitos de nós que, inclusive, estivemos pautando o feminismo enquanto não tínhamos transicionado, a gente tem, no momento em que a gente começa isso, Ian Habib versa, Luan Rodrigues versa, várias pessoas transmasculinas e trans estão conversando sobre isso, não é de mim, mas essa relação com a imagem homem e a palavra homem que acontece nos bloqueia de participar de movimentos feministas como sujeitos válidos e com suas pautas e, ao mesmo tempo, gera um ódio contra os nossos corpos que é um ódio inconsciente, porque quanto mais a gente se parece com aquele que é considerado inconscientemente, mesmo que não pensando o inimigo do feminismo, menos a gente consegue ter acesso a esses espaços que, como o Ian trouxe, temos pautos como nós sofremos violência de gênero. Então, nós também precisamos falar em ambientes que querem pensar em um mundo mais equalitário, em questões de gênero, raça, sexualidade, tudo isso, e muitas vezes a nossa presença é bloqueada, é censurada, ou a gente fica lá dentro silenciado. Então, são processos de violência que pessoas trans normalmente, mas principalmente no sentido do feminismo mais, mais, que tem mais força de agraniação, então, o homem nos desloca da possibilidade de exercer os nossos direitos, e as nossas denúncias e sermos ouvidos como legítimos. Então, esse é um dos problemas também que acontecem quando a gente se entende como transmasculina e transbunária, né, daí... Tem a questão entre as vivências hormonizadas e não hormonizadas, né, se a pessoa é hormonizada, por exemplo, e ela está num espaço de disputa ali do feminismo, ela tem ali a barba, por exemplo, essa figura vai ser monstrificada, ela vai ser abjeta, ela vai ser vista também como um inimigo, aquela pessoa que não pode entrar porque ela é perigosa, então, aí a gente tem a criação de uma série de pressupostos de que homens trans são perigosos, de que são masculinidades tóxicas, porque querem imitar as masculinidades hegemônicas, né, então, a falsa crença de que masculinidades trans querem imitar esses gêneros, então, quer dizer, será que a gente não pode construir uma masculinidade nossa, própria? tem que ser sempre o espelho da cisgeneridade, né, e não é, não somos espelhos, né? Esses dias, uma cena que eu acho boa de contar, um amigo meu veio me falar que deu um problema entre feministas em relação a uma pessoa que tinha abusado de várias pessoas sequencialmente, e ele estava um pouco afastado desse grupo, por várias razões de atrizes e conflitos difíceis entre eles, e essas mulheres foram atrás dele falando, mas tu não é homem? Vem aqui nos defender, assim, então, supõe também que por a gente se entender transmasculino, a gente teria em algum lugar o lugar social de um homem cis, no caso de quem é branco, que não é de longe, é verdade, tanto que, né, nos perguntemos quantas pessoas transmasculinas a gente vê na mídia, quantas pessoas transmasculinas estão nas nossas empresas, é muito longe da realidade, assim. É como se a gente pudesse acessar todos os privilégios da masculinidade hegemônica se gênera do nada, a partir de uma hormonização ou de uma autodesignação, né, isso não é verdade, o que a gente vê é justamente o oposto, a gente é colocado no lugar da não mulher e no lugar do nada, também, porque a gente não tem nem mais os espaços femininos, nem os espaços masculinos hegemônicos, a pessoa pode dizer, ah, não, por que você quer estar nos espaços femininos, né, não procure os masculinos, né, bom, primeiramente, tem pessoas que não querem estar nas pessoas transmasculinas que não querem estar nos espaços masculinos hegemônicos, né, porque essas pessoas viveram a sua vida inteira nos espaços femininos e não querem sair dali por conta de subjetividades, por exemplo, é importante também considerar a subjetividade das pessoas, né, a questão da não hormonização, acho que é importante a gente falar, né, porque a gente tende a crer que o que faz as transmasculinidades são as hormonizações, mas as pessoas não hormonizadas passam uma série de violências também, né, quer falar sobre? Acho que eu posso falar, eu sou uma pessoa não hormonizada e, então, muitas vezes, então, é uma conquista para mim em todo espaço, né, tipo, fincar a minha transgeneridade, independente da minha hormonização relação e, para além disso, por ter um espectro menos visível, talvez, da transgeneridade, então, a minha visibilidade é sempre uma disputa que parece uma loucura para o outro, então, eu tenho sempre que me defender desse lugar, dessa gagueira, né, que normalmente pessoas transam binárias em geral, mas acho que não hormonizadas principalmente, não principalmente, mas passam, assim, né, por ter, ah, tem algum componente que me lembra uma coisa, mas tem outro que me lembra outro e a gente gera um caos no nosso convívio diário, assim, e, enfim, então, tem esse lugar também da não-humanização, porque, querendo ou não, tu não tem o signo que o outro procura para estabilizar o teu gênero, né, porque aqui a gente sempre está falando de não-minariedade, a gente está falando sobre não precisar ter um gênero estável, e isso para uma sociedade burocratizada, estatizada, que se baseia na identidade única, é muito, é muito, causa um pânico, assim, né, causa um pânico muito grande, e acho que quem é, a gente que é não-binária, independente de ser hormonizado ou não, passa muito por isso, e às vezes também tenho ouvido relatos de, por exemplo, pessoas trans não-binárias, vão falar, olha, eu sou uma pessoa trans masculina e tal, e aí, por exemplo, o homem cisgênero, quando a pessoa se autodeclara, muda completamente o jeito de tratar e passa a tratar, às vezes, de maneiras, assim, quase que grotescas, assim, grosseiras, tipo, e aí, meu, qual é? Tipo, então, quer dizer, se você é homem, vou te tratar como um homem, e o homem é assim, tem que dar um desempurrão, etc., né? Então, assim, tem essa, essa, essa falsa crença de que uma autodesignação coloca a gente sempre num lugar fixo, que é o lugar que a cisgeneridade imagina que deve ser o homem, né? Então, quer dizer, tem essa questão aí, e eu queria, acho que está quase finalizando, eu queria citar um livro que é importante, que é Transmasculinidades Negras, tá? Queria indicar a leitura de Bruno Santana, Bércio Gonçalves e Leonardo Peçanha. E, para quem quiser ouvir, né, tem um artista aqui de BH chamado M. Ruz, a gente pode deixar o arroba no privado, que também vai estar falando das experiências de ser uma pessoa transmasculina não binária e negra, porque a gente não tem um lugar, né, para falar disso, para além do que a gente testemunha, e um coletivo muito, 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 muito maravilhoso, que está acontecendo aqui em BH também, que é a Banca Transestral, que é um coletivo que promove slans, rodas de poesia, e é protagonizado também por pessoas negras, trans, não binárias, e, inclusive, pessoas transfemininas também, e, então, é isso, acho que é isso, tem muita coisa para falar. É, eu queria pedir por gentileza a produção para nos auxiliar colocando os links que eu passei no chat aqui para o pessoal de fora poder acessar os livros, comprar, leiam pessoas transmasculinas, apoiem, marquem a sua própria cisgeneridade, porque isso vai ajudar a gente bastante, leiam e consumam os conteúdos que a gente está produzindo. E agradecer. Não, e falando, aproveitando o espaço, eu, então, passei propondo a fazer produções bilíngues, né, de pessoas, o foco em pessoas trans, a gente ainda está começando, mas está para sair o lançamento também de uma pessoa transmasculina, de um livro de ensaio, poesia, vários gêneros, que está muito bonito. Então, também fica a dica para vocês nos acompanharem. Agradeço. Obrigado, Ravel, por aceitar meu convite. Obrigado, vocês, por aceitarem eu e Ravel aqui. e é isso, bora dialogar. Obrigada, gente. Muito obrigado, Ian e Ravel, por trazerem essas especificidades, esses atravessamentos que, muitas vezes, a gente não tem oportunidade de se aproximar e de conhecer a realidade e essas vivências, né, justamente pelos processos, que afastam, né, muitas pessoas dos espaços, né, pessoas trans, pessoas transmasculinas, e isso impossibilita, às vezes, a gente ter esse contato, né, e conhecer as pessoas, as vivências específicas, né, e além das questões, vamos dizer assim, tradicionais da masculinidade, a gente ainda precisa pensar nessa transmasculinidade, né, por conta que, como o Hugo comentou, eu acho aqui nos comentários, pensado nessa masculinidade, sempre a cismasculinidade, que, como o Ian falou, a gente precisa marcar, né, quando a gente está falando de masculinidade muito global, que inclui cis e trans, quando a gente está falando de cismasculinidade, quando a gente está falando de transmasculinidade, essas marcações são importantes, porque são atravessamentos diferentes, são vivências diferentes, são lutas diferentes, que têm seus pontos de interseção, mas também têm seus pontos de divergência, né, de especificidade. muito obrigada pela fala de vocês, espero que vocês aguardem aqui com a gente para a roda de conversa daqui a pouco, vamos agora com a fala de Porakê. Boa noite! Isso aí, eu pensei que ainda tinha alguém antes de ir. Não, é você, porque é aquela fala conjunta. Porakê, todo mundo se apresentou no início, então, assim, eu peço que você se apresente, se você puder também realizar sua auto-descrição de como você é visualmente para as pessoas que não enxergam. Cara, então, primeiro, eu queria, eu sou Porakê, Porakê Munduruku, eu sou um homem indígena, mas com muitos, costumam me dizer que eu tenho muitos traços negros também, né, então, meu cabelo é crespo, a minha pele é morena, eu não tenho barba, é uma barba muito rala, assim, eu sou, eu estou bem acima do peso recomendado, sou uma pessoa, sou gordo, né, e estou com uma camisa verde, indiana, e um iraquitã com as cores do movimento pan-africano, talvez por essa, talvez me identifico muito por essa herança afro-indígena aí, essa ancestralidade afro-indígena. E eu queria começar pedindo desculpas, né, que eu me atrasei, não estava aqui no início, hoje é um dia muito importante para nós, indígenas, hoje é um dia de luta nacional contra o marco, o marco temporal, né, que é um projeto de lei, o projeto de lei 490, aí, que ameaça, né, o direito conquistado pelos nossos parentes nos territórios à demarcação, e estabelece como marco legal o ano da constituinte, né, desautorizando demarcação de terras que tenham sido retomadas posteriormente a essa data, então, é um momento de muita luta, de muito enfrentamento, aí, que nós, do movimento indígena, estamos enfrentando, e eu estava hoje no ato aqui em Belém, tentei sair de lá o mais rápido possível, mas o trânsito está terrível aqui, e eu acabei me atrasando e peço desculpa, mas eu acho que é isso, é isso, apresentação, desculpa. É isso, você já pode começar a sua fala sobre masculinidade na educação. Então, meu parente, Felipe, me convidou para falar um pouco aqui sobre masculinidades na educação, né? E aí, essa reflexão, para mim, eu acho muito interessante, é desafiador, né? Porque nós, que somos indígenas, a gente costuma ser colocado no lugar de só falar sobre questão indígena, né? E eu acho, eu acho muito, queria agradecer muito ao Felipe essa oportunidade de abordar outras temáticas a partir de um olhar indígena, né? De um olhar apenas porque não existe uma visão indígena, eu não posso oferecer para vocês, infelizmente, a visão indígena porque não existe uma visão indígena, né? Os povos indígenas são vários, né? Nós somos mais de 300 povos diferentes e dentro de cada um desses povos existe uma infinidade de individualidades, de formas de estar no mundo, né? existem coisas que nos unem, mas existem muitas peculiaridades. Então, o que eu posso oferecer para compartilhar aqui hoje é uma perspectiva indígena de um homem indígena, um homem hétero, cis, indígena, que é um indígena indígena em retomada ancestral, Eu não nasci no território mundurucu, eu não vivo nos territórios do nosso povo, eu nasci aqui em Belém do Pará, na capital do nosso estado, eu moro em Ananindeua, que é uma cidade aqui da região metropolitana, embora seja indígena, mas eu sou um indígena em contexto urbano, e em retomada, né? Porque eu represento a terceira geração da minha família que, pela violência colonial, foi forçada a viver no contexto urbano, na periferia aqui dos centros urbanos, né? Então, da Amazônia. Então, é essa perspectiva que eu posso compartilhar e fico muito feliz em tentar compartilhar. Então, quando a gente discute masculinidades na educação, eu sempre gosto assim, de, antes de nos aproximarmos, recuar, dois passos, sabe? Porque eu acho que a gente precisa começar refletindo o que é educação. Quando a gente discute educação, eu sempre gosto de problematizar o que é educar, né? E o que é para que serve e entender que masculinidades são essas, né? O que é masculinidade para que serve a masculinidade? é porque eu, eu, educação, para mim, ela vem sempre com uma, da forma como a educação nos é imposta na sociedade colonial, ela é sempre um processo muito violento, assim, sabe? Para mim, educação é uma coisa que remete a uma questão muito violenta, porque nós, indígenas, nós fomos tidos por muito tempo, né? Por mais de meio milênio como um povo, como selvagens, né? Selvagens que precisavam ser educados, que precisavam ser civilizados. Então, a educação chega para nós como uma necessidade de nos enquadrar dentro de parâmetros muito restritos e muito limitados, né? Então, tanto que, como é que a educação chega? Como é que o colonizador traz a educação? Ela é praticada em um espaço restrito, que é a escola, é a sala de aula, trazida por figuras de autoridade, né? Os nossos primeiros educadores na visão do colonizador vão ser os jesuítas, os sacerdotes, com a missão de catequizar, para nos catequizar, para nos enquadrar dentro de um pensamento que é o pensamento colonial. Então, essa educação, para mim, ela já é problemática. A gente já tem que refletir aí que a educação é essa. Porque nós temos educação, mas a nossa educação originária, ela é uma educação diferente, ela é uma educação que não é praticada em um espaço restrito. A relação, a educação das crianças nas aldeias em que os nossos ancestrais viviam, não tinha uma escola, não tinha uma sala de aula. O mundo era a sala de aula. A escola era a convivência com os parentes, com os diferentes com as diferentes realidades, com os diferentes seres, com as diferentes presenças que existem na floresta, na aldeia, dentro de casa, no terreiro central. Então, a educação, para nós, é esse processo contínuo, é esse processo que se dá em todos os espaços, é esse processo que se dá não de uma autoridade para alguém que precisa ser educado, mas é um processo de trocas. Eu acho importante pontuar isso, descolonizar essa visão de educação, limpar esse meio de campo aí, já que nós estamos falando de educação, de masculinidades na educação. E a masculinidade? O que é masculinidade? Para que serve a masculinidade? Masculinidade de quem? Masculinidade para quê? Eu, na minha realidade de indígena em contexto urbano, crescendo aqui na cidade, na periferia de um centro urbano, a masculinidade chega para mim num enlatado de Hollywood. Basicamente, a gente, na cidade, a gente aprende a ser homem, a gente aprendeu a ser homem vendo os grandes homens na televisão. Para a minha geração, é uma geração ali dos anos 80, dos anos 90, que tem um modelo de masculinidade, o Rambo, o Braddock, o Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, aqueles buracutus bombados, musculosos, impassíveis, violentos, pegam na marra aquilo que eles querem. Esse foi o modelo de masculinidade, que o colonizador é barbudo, a barba. Por exemplo, a ausência de barba por muito tempo na minha infância, na minha adolescente, foi uma fonte imensa de frustração, porque, como amazônida, como homem indígena, a barba, eu nunca tive muita barba, nunca tive barba, a minha barba é dura e cheia, é dura de nascer e cheia de falha. E, para mim, por muito tempo foi uma angústia não ter uma barba fechada, uma barba máscula, não ter tantos pelos pelo corpo, que os homens são isso, os homens são peludos e tal, os homens são, não ser um homem gordo, não ser, não ter músculos, então, tudo isso. Então, essa é a masculinidade que, como colonizador, nos impõe. Mas, a ancestralidade me trouxe a minha ancestralidade munduruku indígena, ela me traz um outro testemunho de masculinidade, uma outra, uma visão completamente diferente do que é esse masculino, porque, por exemplo, a começar aqui na Amazônia, por uma questão bem prática do ambiente, da floresta, o calor, a umidade, a floresta, a mata fechada, as pessoas veem na televisão, floresta, veio uma capoeirazinha com árvores de 15 centímetros de diâmetro, 30 centímetros de diâmetro de tronco, esparçadas, assim, e dizem assim, olha, isso aqui é uma floresta, não, é muito longe, aquilo ali é uma capoeira, meu parente, floresta amazônica são árvores de 3, 5, 7 metros de diâmetro, é uma mata tão fechada que tu não enxerga 2 metros diante do teu nariz, no meio da mata, ela é tão fechada que tu não enxerga muito longe, né, é tão fechada, por exemplo, que na floresta para caçar, os parentes usavam mais uma zarabatana do que o arco, né, porque o arco para puxar, para te enxergar longe, o arco era algo reservado mais ao campo aberto, o arco e a flecha, no interior da floresta os parentes usavam mesmo a zarabatana, né, que ocupava menos espaço e tal, que era mais apropriado para o ambiente, e nessas condições, os nossos homens indígenas, eles tinham o hábito, por exemplo, de se depilar, né, algo que propiciou provavelmente aí o fato de que o homem indígena, por natureza, estereotípico, tem muito poucos pelos corporais, né, e reforçavam isso se depilando completamente, então tirando a cabeça, o cabelo, que tinha cortes próprios, então eram homens completamente depilados, né, o cabelo às vezes comprido, né, que a gente existe um padrão de masculinidade que o colonizador impôs por muito tempo, que eram os cabelos curtos, né, então os nossos homens eles já tinham os cabelos mais compridos, por exemplo, na visão do colonizador, o homem é mais simples, é mais prático, é a mulher que se pinta, é a mulher que se enfeita, pros nossos parentes, pros nossos ancestrais, não era assim que funcionava, quase sempre os homens eram aqueles que mais tinham necessidade de chamar atenção, então os homens eram os que se enfeitavam, por exemplo, o munduruku não usa coca, não usa coca, a moda tupia, coca que as pessoas têm no imaginário, não é dos nossos ancestrais, os nossos ancestrais eles usam aqueri, o aqueri ele é como uma, o aqueri masculino ele é uma touca, parentes chamam de capacete munduruku também às vezes, ele aparece uma touca, um capacete, porque é associado aos guerreiros, munduruku, de penas coloridas, e a distinção para as lideranças é que eles têm as penas de cauda de arara, assim, voltada para trás e para baixo, que era a distinção no passado para as lideranças masculinas, e o aqueri feminino era bem mais simples, era só, é só uma, uma tiara, uma tiara em volta da cabeça, sem tanto, né, os homens usavam dentes de animais ou às vezes até dentes de inimigos humanos mesmo em cintos, tinham braçadeiras, se enfeitavam todos de plumas, de dentes, de ossos, né, para mostrar ossos e presas que demonstravam a sua habilidade como caçador, então, era próprio dos homens entre os nossos ancestrais se enfeitar, né, para conquistar a atenção feminina, né, como fazem muitas aves, inclusive, né, entre as aves normalmente os machos são mais coloridos, são mais enfeitados do que, e as fêmeas são mais, chamam menos atenção, são mais discretas, que é completamente o contrário do que os estereótipos de masculinidade e feminilidade que são impostos pelo colonizador hoje em dia, né, porque no passado nem sempre foi assim também, isso muda ao longo do tempo, né, por exemplo, em séculos passados, mesmo na Europa, as perucas mais elaboradas, o próprio sapato, os próprios sapatos de salto, por exemplo, foram desenvolvidos para serem usados por homens inicialmente, né, para ter mais estatura e tal, né, e os homens também, mesmo na Europa, usavam maquiagem, né, os nossos parentes aqui, já os nossos ancestrais se pintavam também, então, por exemplo, o homem indígena, como era no passado, antes da colonização, ele tinha uma expressão de masculinidade que era essa masculinidade que se depila sem constrangimento, que mantém os cabelos compridos, que se pinta, que se enfeita, né, e aí que é uma forma de ser homem, de expressar masculinidade, que é uma forma completamente diferente, né, então, quando a gente fala de masculinidade, tem tudo isso, né, é masculinidade, como nos é imposta pelo colonizador, ou é essa masculinidade originária, né, o povo munduruku, ele é muito famoso na, entre os antropólogos, os estudiosos aí, da cultura, da história, como um povo muito, fortemente patriarcal, né, o, 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 entre os mundurukus, existem clãs, né, e cada clã tem as suas famílias, e o que define a que clã e a que família o munduruku pertence, né, essa é uma prática hoje que está muito em desuso, em poucos, em poucos territórios os países mantêm essa prática, mas, originalmente, né, nos registros mais antigos que se tem, o que define a, a, o pertencimento do clã e da família era a linhagem paterna, né, então, nesse sentido, havia uma cultura patriarcal entre os mundurukus, é difícil saber se essa cultura patriarcal, ela é algo de fato originário, ou se é algo que já é uma influência do colonizador sobre o nosso povo, né, porque os, os relatos mais antigos com o povo munduruku, eles remontam já ali, final do século XVIII, né, antes disso, antes de 1700 e 80 ali, nas últimas décadas do século XVIII, não há nenhum, não se tem notícias do povo munduruku, né, então, quer dizer, quando o povo munduruku estabelece o primeiro contato com o colonizador, já fazia séculos que os colonizadores caminhavam por aqui, então, a gente não sabe, por exemplo, se essa patrilinearidade do povo munduruku, ela é originária ou é fruto já do contato colonial, embora nos Andes, os povos andinos, onde, onde havia sociedades, né, complexas, e que por isso o colonizador considera mais civilizado, mais complexa, com exércitos profissionais, com uma elite constituída, com a divisão entre privilegiados e aqueles sem privilégios e tal, né, nessas sociedades se sabe que a ordem era uma ordem patriarcal, né, porque também o patriarcado tem duas formas da gente encarar o patriarcado e a masculinidade, né, ou a gente encara como dados naturais, né, ou o patriarcado e a masculinidade seriam algo dado pela natureza, algo naturalmente estabelecido, ou seria uma construção social, né, eu acredito, me parece, eu tenho a impressão de que a verdade, ela está em algum ponto no meio desse caminho, né, né, o nosso povo munduruku originalmente havia uma divisão entre homens e mulheres, havia uma espécie de papel de gênero que se mantinha principalmente na divisão de trabalho, então, na divisão de tarefas dentro de uma aldeia, haviam tarefas que eram consideradas masculinas e tarefas que eram consideradas femininas, o que era masculino? a caça, a guerra e cabia aos homens da aldeia as tratativas com outros povos, com outras aldeias, o que era assunto externo, a aldeia, era assunto dos homens, era assunto masculino, e as mulheres, a esfera de poder feminina ela estava na agricultura, quem fazia o plantio, a colheita, e os assuntos internos da aldeia, os conflitos internos, o planejamento, a questão, a gestão dos recursos que a aldeia disponibilizava eram assuntos femininos, eram tratados pelas mulheres, então, isso, no entendimento munduruku, no entendimento tradicional, é um reflexo da natureza, de uma suposta natureza de gêneros, a necessidade, porque as mulheres, as mulheres permaneceram, o povo munduruku era um povo nômade, era um povo que se mantinha no território cinco, sete anos, a gente ficava fixo no lugar até se mudar de novo, enquanto estava fixo ali, as mulheres, elas basicamente, elas ficavam na aldeia, cuidando dos assuntos internos, cuidando das crianças, dos idosos, da alimentação, das colheitas do plantio, enquanto os homens se deslocavam para caçar, para fazer as relações, as relações tanto diplomáticas quanto de guerra com outros povos, com outras aldeias, então, esse era o arranjo, mas mesmo assim, mesmo com essa divisão supostamente clara, supostamente natural e tal, pela necessidade, porque as mulheres engravidavam, as mulheres precisavam, e uma mulher grávida, ela estava vulnerável, então, o fato de permanecer na aldeia, de estar mais sedentária, era uma forma de garantir a proteção dessa grávida, dessa que estava amamentando, que estava cuidando das crianças, né, e os homens, por não terem, por não, não, não terem essa questão da, da gravidez, da menstruação, disso, eram vistos como mais livres e tal, para estar saindo, então, havia, havia uma certa divisão nesse sentido, só que mesmo essa divisão, ela nunca foi uma divisão absoluta, não era, não era, não era, né, por quê? Porque há relatos bem documentados, inclusive nos, nos relatos coloniais, de que haviam mulheres que participavam de guerra, nessas tratativas, em que os homens saíam para, para guerrear ou portratar, algumas mulheres, às vezes, os seguiam, e algumas vezes, essas mulheres tomavam, é, é, a frente nos combates, às vezes, para prestar suporte aos guerreiros, às vezes, atuando mais na, atuando nas guerras, nas tratativas com outras, nas tratativas diplomáticas, mais na, na, no apoio, mas, às vezes, do mesmo papel, assumindo papéis que, supostamente, seriam papéis masculinos, assim, como, mesmo, é, o mesmo, acontecia em relação aos homens também, porque, tem relato, por exemplo, que, alguns trabalhos, em tese, a agricultura era um assunto feminino, entre os mundurukus, mas, por exemplo, a principal atividade agrícola do povo munduruku, que é o plantio da mandioca, da, da mandioca, ele envolvia o trabalho masculino, os homens precisavam trabalhar, por quê? por quê? para te, para te preparar o terreno, para plantar a mandioca, é, dá muito trabalho, então, todo mundo tinha que se, tinha que se juntar, tinha que arrancar os tocos, tinha que tocar, tocava fogo, arrancava, limpava, coivarava, e, depois, também, é, arrancar a mandioca do, 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 do solo, também, é, é, é um trabalho muito árduo, que toda a aldeia se envolvia, então, os homens também, é, participavam, né, disso, embora a agricultura fosse vista como um assunto feminino, então, quer dizer, apesar do discurso predominante dos registros antropológicos, inclusive, que registram essa divisão, supostamente, né, se fala muito em divisão sexual do trabalho, desses papéis de gênero, supostamente por questões naturais, né, uma suposta natureza de gênero, uma divisão do trabalho nas aldeias, mas essa divisão, ela não era absoluta, havia margem para, 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 para diálogos, para, para o diálogo entre esse entendimento, do que é o, o universo masculino, e do que é o universo feminino, e é, e é interessante perceber, por exemplo, que, nada disso tem a ver com sexo, né, necessariamente não tem a ver com, com, com sexualidade, porque, é, você podia, não, não tinha essa visão que se tem, que se teve por muito tempo, de que, por exemplo, ser, ser homem, é ser heterossexual, né, e tal, não, não tinha, porque, inclusive, não necessariamente, né, porque, inclusive, o, o, a cobrança sobre, a, a, a heterossexualidade, sobre a necessidade de que tu, de tu identificar quem é o pai daquela criança, e tal, me parece algo que foi, foi construído a partir do momento em que tu tens, em que tu tens que definir heranças, tu tem que definir propriedades, e, nada disso, nada disso era uma questão para os nossos ancestrais, né, os nossos ancestrais não tinham propriedades, os nossos ancestrais não tinham necessidade de herança, e as crianças eram criadas meio que, coletivamente, tem um relato colonial, sobre os missionários, vendo a forma como as crianças indígenas eram, eram criadas, assim, coletivamente, comunalmente, entre o povo, que ele diz assim, é, que ele pergunta ao indígena, não era exatamente o povo mudorupô, esse relato, eu acho que, se eu não me engano, é um povo, é um relato com relação ao povo originário da América do Norte, né, mas que ajuda a gente a entender um pouco como, como nossos parentes, como numa sociedade sem propriedade, sem herança, sem essa necessidade da transmissão dos bens, essas questões de sexualidade, de parentesco, elas, elas são muito menos importantes, o missionário, nesse relato, o missionário diz, pergunta para o indígena, né, se entre as crianças da aldeia, poderia ter certeza de quem o entome, se ele poderia ter certeza eram filhas, quais daquelas crianças eram filhas dele, se ele poderia apontar, e o indígena, ele fala, não, eu não posso ter com certeza quais dessas crianças é meu filho de sangue, né, e aí o missionário diz, ah, eu sinto pena de você, porque você não consegue apontar entre essas crianças da aldeia, quem é seu filho de sangue? Aí ele diz, não, e o indígena responde para ele, não, eu sinto pena de você, porque você tem que escolher entre essas crianças para quais você pode dar amor, porque você só pode dar amor para aqueles que são do seu sangue, e eu não. Então, embora esse relato, ele não se refira especificamente ao povo munduruku, mas eu entendo, eu entendo que dialoga muito, porque, no nosso povo munduruku, uma das nossas tradições mais antigas era de que um guerreiro, ele, os nossos guerreiros, eles eram responsáveis por acolher as viúvas e os órfãos dos inimigos de guerra. Então, uma vez que a gente fazia guerra, quando se fazia guerra, o inimigo era derrotado, era uma obrigação do guerreiro munduruku acolher as viúvas e as crianças. E a viúva e as crianças, elas não eram acolhidas como mulher do guerreiro. Não era que, ah, eu matei o guerreiro inimigo e a mulher dele agora vai ser a minha mulher. Não, porque ela vem, ela vem, ela é, ela é aceita no povo munduruku como membro do meu mesmo clã. Então, ela vem numa condição de irmã, porque os munduruku eles não podem casar dentro do clã. Os casamentos dentro do clã são proibidos. Então, ela vem para fazer parte do meu clã, então eu não posso casar com essa mulher, ela vai ser minha irmã e as crianças vão ser agora adotadas também, vão ser parte do clã, vão ser parte da minha família, como parte do meu clã, da minha família, como filhos. A mulher vem como irmã, mas os filhos dela vêm como meus filhos, como sobrinhos e tal. vêm conviver. Então, essa masculinidade munduruku ancestral, ela não tem esse apego, por exemplo, ao filho de sangue, a ter filho, àquele que vai carregar o meu sangue e tal. Não existe necessariamente essa relação para ter o acolhimento. Então, o processo de adoção, de acolhimento, ele é algo que está presente na nossa concepção ancestral de masculinidade já. também, ou seja, não precisa, a questão da co-sanguinidade, de ter que ter sexo com uma mulher para poder gerar os filhos, não é uma necessidade imperativa no que é a masculinidade ancestral, munduruku. e só para eu concluir, que eu já estou falando muito, talvez tenha fugido um pouco do tema, mas uma coisa que eu gosto muito é o seguinte, nas nossas línguas originárias, eu acho engraçado, até alguém falou antes de mim, algum dos parentes aí falou antes de mim, da questão da linguagem neutra, porque o português é uma língua muito bárbara, ainda tem tudo isso, a linguagem neutra ainda é algo muito recente. Nas nossas línguas originárias, a maioria das linguagens já são neutras, por natureza. Então, por exemplo, não existe ele e ela, nem no Tupi, nem no Nyingatu, nem no Munduruku. em todas essas línguas, a língua já é neutra, não tem essa, o marcador de gênero, ele não é algo inerente às nossas línguas. E vai além, por exemplo, em Munduruku, o meu, o pronome possessivo meu, a gente tem duas formas de falar que algo é meu. Tem o possessivo alienável, que é aquilo que, está meu, que não é, o alienável é aquilo que está meu, por exemplo, a canoa, a minha canoa. Ela, nesse momento, ela é minha, mas eu posso perder, posso trocar, outra pessoa pode pegar. Então, é um meu alienável. E existe o meu que é inalienável. Aquele meu que é meu mesmo, que ninguém tira, o meu corpo. O meu corpo é meu mesmo, ninguém tira. Então, quando é alienável, a gente usa e, e como, como, prefixo. E. Quando é inalienável, quando é algo que eu não posso perder, que é inerentemente meu, eu uso o. e aí, por exemplo, pai em munduruku, pai em munduruku, a gente diz, meu pai em munduruku é ebai. Ou seja, o pai é alienável, o pai você tem, mas você pode perder, você pode trocar, pode mudar o pai, ebai. e já a mãe, em munduruku, é o chi, porque a mãe que te pariu, tu não perde nunca o vínculo com ela, vai ser sempre a tua mãe, né? Então, é o chi. O chi é minha mãe, ebai, meu pai. O pai é alienável, muda, troca, é um vínculo mais efêmero. e a mãe é a o chi. É meu também, mas é um meio inalienável, é um vínculo que não se rompe, jamais. Então, acho que isso ajuda também a entender como é que funciona a questão da masculinidade originária, pelo menos no nosso povo, e é o que eu posso trazer. É isso. Muito obrigado, parente, por aqui, pela sua fala. Agora, a gente vai trazer os nossos convidados para aqui, para ter uma rodinha de conversa, fazer uns comentários finais. Eu também gostaria de fazer um comentário sobre a fala de Por Aque, principalmente no início, quando ele fala sobre os referenciais que ele tinha nos anos 80, nos anos 90. E a minha frase é basicamente a seguinte, as grandes mídias e as figuras de autoridade exercem uma pedagogia sobre os corpos das pessoas, ativando e desativando inclinações pessoais, recrutando recursos humanos para o exercício de comportamento imitativo. Então, assim, tudo que a gente, nossa vida doméstica, nossa vida familiar, nossa vida escolar, nosso consumo midiático, ele exerce uma pedagogia sobre a gente, de como a gente pode se portar, como a gente deve se portar, do que é ser homem, do que é ser masculino, do que é uma masculinidade, do que não é cabível dentro de uma masculinidade. Então, é muito importante essa questão dos exemplos, porque ensinar é oferecer exemplos. Então, essa é a minha fala. E eu gostaria também de chamar agora Homero e Paulo para fazerem seus comentários finais, Hugo e Luísa, se vocês puderem também trazer os comentários que foram feitos no chat, aqui para a tela, seria proveitoso. Tem outros ou começa a partir daí? Pode começar. Bem, a gente, quando a gente pensa em racializar essa masculinidade, exatamente essa questão, como que a hipersexualização acaba sendo normalizada, como esse homem negro, e aí a gente vai pensar na questão desse homem cis, heteronormativo, né? Ele vai ser construído a partir da sua estrutura falacêntrica, e aí, como que as outras sexualidades também vão objetivizar este homem negro. E aí, aproveitando o que o Felipe coloca, é a importância que a gente tem em problematizar esse processo de sexualização desse homem negro e desconstruir, e reconstruir essa identidade, essa masculinidade, a partir de outras subjetividades, né? E aí, buscando a fala do Felipe nessas pedagogias, né? Como que vão ensinar esses garotos negros a se construírem como homem, e a importância de nós, enquanto professores, podermos problematizar, podermos desconstruir é uma questão que eu venho desde os anos de 2010, como desconstruir essa masculinidade desse homem negro e o que que eu vou colocar, o que que eu vou oferecer para esses meninos negros na escola, sendo que se os padrões de beleza, eles não entram, então a gente precisa reestudar esses padrões de beleza, os padrões de racionalidade, de inteligência, a gente não traz para esses meninos negros homens referência, homens negros na escola, nos livros didáticos, didáticos que sejam referências para eles, né? Então a gente precisa, enquanto professores, já que aqui a gente está pensando nessas masculinidades negras na escola, trazer outros exemplos, né? É desnaturalizar essa questão do homem, seja para as mulheres brancas, seja para os próprios homens, seja, né? Essa normalização da sexualização deles. Eu vou aproveitar que já vou encerrar a fala que a questão do homero, da bissexualidade, eu vou responder de duas maneiras. Eu vou fazer um merchan rapidinho, que é esse livro, Mas Comunidades Negras, Novos Debates, né? Grano Formas, que a gente lançou, está aqui na frente da câmara, lançou no final do ano passado, que a gente tem um texto do Diego Souza, que vai tratar da bissexualidade do homem negro, que vai colocar essa bissexualidade em questão, também como grandes vítimas da violência, do próprio homem negro. E eu vou colocar como que no meu cotidiano escolar, nem sempre a bissexualidade é colocada em questão. Até porque garotos negros acabam tendo relações com homens, né? E essas relações acabam não sendo nominadas, né? Principalmente a questão do sexo ativo com o outro, e aí eu vou pegar tanto no meu cotidiano quanto a pesquisa que eu fiz com homens negros na periferia urbana, que está num outro livro que eu lancei com o Márcio Caetano, que é De Guria Cabra Macho, quando esses homens negros que acabam indo para a cama e tendo relações com outros homens, eles não vão nomear essas relações. homens negros, eles não vão se ver como bissexuais, eles continuam dentro do nicho da heterossexualidade. Então, assim, no livro Masculidades Negras, o Diogo vai, Diogo Sousa, que é da Bahia, ele vai trazer essa questão da bissexualidade, vai mostrar esses homens negros bissexuais. Nas minhas pesquisas, e dentro desse cotidiano, eu trabalho muito com masculinidade dentro da escola, eles não vão trazer a questão, não vão nomear essa sexualidade. E aí, assim, para poder fechar, além de agradecer, parabenizar todas as falas, dizer que eu aprendi muito essa com vocês, eu gostaria de conclamar para esse olhar nas escolas, como que a gente precisa desconstruir esse padrão. Não desconstruir, eu acho que problematizar, trazer a balha essas discussões, esse padrão de masculinidade negra heteronormativa, falocêntrica, o quanto isso, a construção dessa masculinidade nas escolas, enquanto violentas, enquanto centradas não falam assim, elas são prejudiciais aos próprios garotos, porque elas não dão atenção ao conhecimento escolar, à racionalidade, a gente problematizar quem são os alunos que estão fora da sala de aula, que são mais facilmente expulsos da sala de aula, e aí eu coloco nessa interseção, porque eu acho que a minha grande briga na escola são os corpos trans e travestis também, e são corpos expulsos da sala de aula, a luta pelo banheiro, a luta pelo nome social, e quando esse corpo trans e travesti é negro, o sofrimento é duplo, né, eu acho que a gente tem que colocar isso em questão sempre, e assim eu encerro minha fala e agradeço muito a participação, destaco, o quanto eu aprendi essa noite com vocês. aparente por aqui, você gostaria de fazer um comentário aqui sobre o comentário de Hugo e também fazer a sua fala de encerramento? Então, eu acho assim, porque para os nossos ancestrais, era isso, como é que funcionava o casamento, o casamento, a tradição antiga, munduruku, é assim, o homem é que ele vai, ele se desloca para ir buscar a mulher, né, então, como os casamentos dentro do clã, eles são vedados, no caso, com uma mulher que seja do teu mesmo clã, muitas vezes para encontrar uma parceira, você precisava se deslocar até uma outra aldeia, você tinha que sair da aldeia, e aí, e qual era a tradição? Era de que o homem deveria ir para a aldeia da mulher, ir a viver na aldeia da mulher, ele se deslocava para ir viver, mas os filhos que ele reconhecia como dele, que não necessariamente eram os filhos de sangue, eram, recebiam, pertenciam ao clã do pai, isso era uma forma de manter os laços entre os clãs, né, porque tu conseguia, através disso, tu tinha a representação de vários clãs numa mesma aldeia, os homens vinham de uma aldeia para outra, e lá estabeleciam seus filhos, e aqueles filhos, eles eram criados na aldeia da mãe, recebiam a educação, conviviam com as pessoas da aldeia da mãe, mas seriam considerados pelo povo parte do clã do pai, então, isso promovia uma integração entre os diferentes clãs do povo munduruku, que é uma característica marcante dos munduruku em relação a outros povos indígenas onde os clãs guerreavam entre si, né, tinha clãs, por exemplo, entre os topinambás, por exemplo, a tradição era a guerra entre clãs, e os mundurukus não, os mundurukus tinham toda uma, essa organização social toda visava uma integração entre os clãs, que permitiu que o povo munduruku, por exemplo, dominassem vastos territórios, né, que são chamados de mundurucânia, e aí o que acontece? Nesse esforço, não só entre o povo munduruku, mas é muito comum na maioria, em grande parte, pelo menos, dos povos indígenas, os homens é que eles precisam conquistar as mulheres, e aí como é que tu faz isso? Tu conquista a mulher, uma das formas de fazer isso era tentando, no caso do povo munduruku, que era um povo de caçadores, né, de guerreiros, então tu tinha que demonstrar tuas habilidades em caça, então tu demonstrava as tuas habilidades em caça, te enfeitando com as plumas das aves que tu caçava, com os dentes dos animais, ou mesmo posteriormente, depois quando a guerra passa a ser um elemento muito importante da cultura munduruku, com os dentes dos inimigos derrotados, eles faziam cintos, os dentes humanos, e era uma forma de tu demonstrar o teu valor e tal, como guerreiro, como caçador, e aí se enfeitavam e tal, né, então, eu acho que tem, acima de tudo, eram questões muito práticas que guiavam esse tipo de comportamento, eram coisas, eu entendo assim, eram coisas muito, muito, um caráter muito prático, sabe, eu pelo menos interpreto dessa forma, né, há quem interprete de outras formas, mas, mas, enfim, eu acho que o mais importante disso que me faz refletir e que, por exemplo, me fez repensar muito, né, porque, por exemplo, aqui no Pará tem um apelido, né, por exemplo, o homem que assume os filhos de outro homem, ele é questionado na sua masculinidade, digamos assim, né, o pessoal diz aqui que é Japiim, tem um apelido, esse apelido, ah, fulano de tal é Japiim, porque Japiim é um pássaro que cria filhos de outros pássaros, né, normalmente, o Japiim é um pássaro que a gente tem aqui, que tem muitos, o cuco, pássaros que são parasitas de ninho, atacam muito os Japiins, né, então, na família tem muito isso, ah, o homem que assume filhos de um outro homem, ele é Japiim, e isso é de uma forma pejorativa falada, e aí, por exemplo, por um acaso, eu sou um homem que quando eu me casei com a minha esposa, a minha esposa já tinha dois filhos quando a gente foi casar, né, então, a gente é apontado como o Japiim, né, e aí tem uma questão, ah, tu vai assumir filho dos outros e tal, vai, tem um questionamento em torno disso, e aí, para mim, isso nunca foi, assim, um grande problema, sabe, nunca foi um grande problema, mas quando eu descobri na minha ancestralidade que, por exemplo, no povo munduruku é uma tradição, é uma tradição, é, acolher crianças, acolher órfãos de guerra, acolher as viúvas, era uma, uma, era um, uma tradição muito respeitada, né, o nosso ancestral mais celebrado, que era Caio Sakaibô, considerado o fundador do povo munduruku, que estabeleceu essas regras, é, é, me deu muito mais orgulho, assim, dessa, é, foi uma forma muito, é, uma forma de me sentir conectado também com essa ancestralidade, entendeu, é, deixa de ser algo pejorativo, algo negativo, algo que questiona, para ser algo que afirma, sabe, e eu acho muito, eu acho muito interessante compreender que há outras possibilidades de masculinidade, que há outra, há outras formas de ser homem, de se afirmar enquanto, enquanto homem, que não aquela que o colonizador nos impõe, e de uma forma que me parece muito mais, eu não gosto muito dessa palavra, mas racional, né, eu prefiro consciente do que racional, eu prefiro, prefiro ser consciente do que ser racional, consciente das coisas, de perceber, de entender, e de compreender a relação entre as coisas, porque eu acho que o racional, ele contrapõe muito ao sensível, né, parece assim, quando a gente é racional, a gente perde um pouco a sensibilidade, e essa separação, para mim, ela é muito artificial, porque a gente só reflete, a gente só pensa sobre aquilo que nos afeta, aquilo que nos toca, né, e o sentimento, ele, para ser positivo, para ser construtivo, ele tem que ter algum nível de passar por essa crítica do pensamento, então, as coisas não precisam ser tão afastadas, mas eu prefiro trabalhar sempre com a categoria consciência do que racionalidade, mas é isso, desculpa, eu estou fugindo já, eu acho também, eu estou, desculpa, e obrigado, muito obrigado pela oportunidade, e sem dúvida nenhuma, foi uma, está sendo uma conversa muito interessante. Romero, agora com a sua fala, seu comentário, e para a gente encerrar. Pronto, registrar também, primeira gratidão, né, pelo convite, a articulação aí da minha amiga Érica, e uma noite também de muito aprendizado, né, incrível como é um campo, assim, muito amplo, e até num dos capítulos que eu já produzi na tese, eu fiz um levantamento bibliográfico, né, na última década, de teses e de artigos acadêmicos produzidos nessa área, e com recortes, né, para a sociologia, que é o programa na qual eu faço parte, e educação, que é a área que eu atuo, e ainda realmente dentro da educação e da sociologia, especialmente da sociologia, são discussões ainda muito incipientes a questão das masculinidades, né, e aí pelas falas de cada um dos meus colegas aí, palestrantes, a gente viu o quanto são recortes, e é um recorte que é um mundo, né, você falar de masculinas indígenas, eu fiquei ali, e eu vou rever depois a live e anotar as coisas que o Forakê colocou, e também o Paulo Megasso, né, e Ravel, quem era que estava com o Ravel? Iã. Iã, né, sobre a questão das transmasculindades, e aí já envolvendo a questão do não-binarismo, então é um campo muito fértil, né, então o sentimento é de gratidão, espero conhecer, quando eu estiver aí no Rio de Janeiro, né, no próximo semestre, pessoalmente esse povo todo, o Paulo Megasso, já fique sabendo que eu vou dar uma paquerada para ver se eu consigo trazer ele para a minha banca, eu convidei, inclusive, o orientador para assistir a live, mas ele estava, infelizmente, em aula agora, ele vai assistir depois, mas eu vou começar a compartilhar com ele essa alegria que eu tive aqui de conhecer ainda aqui por telinha, né, uma das referências que eu tenho utilizado aqui nos meus estudos, e fico à disposição para futuras, né, futuros momentos, a questão das masculinidades a nível de escola, projeto crítico e pedagógico, foi um ponto que o tempo me permitiu me aprofundar, mas a gente pode pensar aí num outro momento em que for conveniente para o grupo a gente aprofundar ainda mais essa discussão, tá bom, Felipe? Gratidão também aí pela sua articulação aqui. Perfeito, Homero. Então, obrigado a todas, todos e todos pela participação, quem está aqui, quem está nos assistindo, Paulo, Homero, Porakê, Hugo, Luísa, Ian, Ravel, pela construção desse momento pedagógico, desse momento educacional. Então, é isso, muito obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.